Templo Sou Eu sou Templo Sou A mensagem eu vou passar A mensagem é De fé Não desanime Não, não Lembro sempre que existe alguém Que te quer e quer muito bem A ponto de morrer por você Um passo só Um só Não desista Não, não É só você ajudar a pedir E ele vem para te acudir A mensagem é esta Basta você ouvir Templo Sou Eu sou Templo Sou Nada, nada vai me parar Templo Sou Eu sou Templo Sou A mensagem eu vou passar Templo Sou Eu sou Templo Sou Nada, nada, nada vai me parar Templo Sou Eu sou Templo Sou A mensagem eu vou passar